Sete motos da Royal Enfield serão produzidas, produzidas não, montadas aqui no Brasil. Reportagem do meu amigo Rafael Mioto na revista Motu que fala o seguinte, quais motos da Royal Enfield serão produzidas no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes quero pedir para você, americano, se inscreve aí no canal, que é a sua inscrição, o seu comentário, o seu impulsionamento e o seu like que fazem com que o YouTube recomende esse, que é o maior canal, o nosso canal, o maior canal de motociclismo custom aqui no Brasil. Segunda coisa é o seguinte, participa do sorteio dessas duas motos custom aqui no canal, ao ajudar o canal, a fomentar o canal, você participa do sorteio dessas duas motos, desta linda Kawasaki Vulcan VN 1500, clássica, tradicional, e desta Suzuki Boulevard M800, uma moto linda, maravilhosa, só entrar no link aqui no soumaiscusto.com.br, adquirir uma cota, ajudar o canal Moto Diário e participar do sorteio dessas duas motocas pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. O americano pensou num espaço legal para o motociclista, cara, então você tem que conhecer o V2 Motor Hub, que é apoiador aqui do canal, serviço de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel para sua motoca, bar, restaurante, tudo isso em um único ambiente, cara, além de palco para shows e ensaios de banda de rock. Quer melhor do que isso, papai? Não tem não, é lá que você vai. Reportagem na tela, assinada por Rafael Mioto, dia 12 do 2, hoje são 14 do 2, para você que está assistindo lá no futuro, quais motos da Royal Enfield serão produzidas aqui no Brasil? Então, em resposta aí, a pergunta de um leitor do site Motu, ele afirma que, por enquanto, nós só temos aqui no Brasil sendo montada a Interceptor 650, tá? Mas que, a partir desse ano de 2023, muito em breve, e é uma manifestação da empresa, né, que diz o seguinte, que em breve, né, vai ter a montagem de todas as motos do mix da Royal Enfield que estarão aqui no Brasil. Então, a gente está falando aí de Interceptor 650, estamos falando de Continento GT 650, estamos falando de Meteor 350, a Classic 350, a nova Hunter 350, Himalayan 450, a nova Scrum, aliás, Himalayan 411, né, Himalayan 450 seria um sonho, né, a nova Scrum 411, que será lançada muito em breve, né, e também a Super Meteor 650, que, se tudo der certo, estará aqui no Brasil ou no segundo semestre de 2023 ou no início de 2024, vai depender da fila dessa moto, né, que é uma moto extremamente requisitada já mundialmente, principalmente na Índia, no Reino Unido, onde ela já está sendo comercializada, posteriormente Estados Unidos e, por último, aqui no Brasil, que é o maior mercado da Royal Enfield fora da Índia. Vamos lá, gente, por que essas motos serão montadas aqui? Simplesmente porque, se a Royal Enfield não montar essas motos aqui no país, o que vai acontecer, na realidade, é que ela não pode ultrapassar um certo número de motos produzidas por ano, que são 10 mil motos. Como é que funciona? Até 10 mil motos, o que acontece, na realidade, é que ela foge, né, de uma boa parcela do imposto de importação, se ela simplesmente trouxer as motos de fora, né, por isso que ela não passou da casa das 10 mil motos no ano 2022, tá? A partir do momento que a marca ultrapassa a casa das 10 mil unidades trazidas para o país, ela não consegue mais essas isenções fiscais. Ela tem que, obrigatoriamente, ter uma linha de montagem no país, porque, além de, né, ter essa isenção fiscal, né, que seria de importação, ela não paga importação, porque está montando aqui dentro, ela ainda gera empregos. Então, como a Royal Enfield tem o objetivo de se espalhar pelo território nacional e já está se fazendo isso, né, tem também um interesse muito grande pelas suas motocas, principalmente as motos de média para baixa cilindrada, seriam as motos de 350 cilindradas, né, Meteor 350, Classic 350, a Hunter também provavelmente vai ter um sucesso muito grande aqui no Brasil, porque será a moto mais barata neste mix das motos de 350. Então, ela tem que ter essa operação de montagem aqui dentro, até mesmo para atender o que é exigido pela legislação brasileira. Para nós, qual que é a vantagem disso aí? Agilizar o tempo de chegada dessas motos, né, pelo menos foi uma manifestação que eu vi em um site, que eu não me lembro o nome, acho que foi Motor 1 ou algum outro, há pelo menos uns cinco meses atrás, uma entrevista do Claudio Gilzi, que é o diretor-geral da empresa aqui no Brasil, da Royal Enfield, dizendo que certamente o início das operações de montagem aqui no Brasil e incluir essas motos, né, que vêm para o mix da Royal Enfield Nacional na linha de montagem, vai acelerar e muito esse processo de vinda das motos que são lançadas no exterior e que precisam chegar aqui no Brasil, como, por exemplo, né, as três que estão faltando aí, que é a Hunter, não necessariamente nessa ordem, a primeira parece que será a Scrum 411, posteriormente a Hunter 350 e, por último, a Super Meteor 650, que é, né, já a moto custom mais esperada aqui no Brasil, porque, né, quebrará o gelo, vai tirar a teia de aranha de um nicho que está desabastecido há muito tempo. Na verdade, está representada apenas pela Vulcan 650S, que é uma moto que já ultrapassou o poder de compra do brasileiro há muito tempo. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Quer participar do nosso grupo oficial de WhatsApp aqui do canal, que eu sou mais custom? Só tem que se tornar membro do canal, R$ 5,00 por mês. Clica nesse link que está na descrição aqui no apoia.se barra moto diário e, além de se tornar membro, acessar nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que eu também estou, você também tem desconto em todos os produtos da Motoloja Moto Diário e, de quebra, você ainda assiste conteúdo exclusivo para membros aqui no canal. Beleza, americano? Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Americano, pensou em customização? É moto alto custo. Não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto. Guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor para você. É o nosso negócio, é o meu, é o nosso negócio. Fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil.